Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora nossos vídeos de correção das atividades do livro Buriti Mais Geografia para o quinto ano. Lembrando que estamos trabalhando aqui com a unidade 2, a urbanização brasileira. No capítulo 1, as cidades brasileiras, que se inicia na página 50. No vídeo de hoje, faremos então a correção da questão número 10. Vou fazer a leitura e na sequência, juntos, faremos a correção. Questão número 10. Quais as mudanças ocorreram nos últimos anos no lugar onde você vive? Faça um desenho mostrando essas mudanças. Então, antes de fazer esse desenho, eu quero mostrar para vocês, aqui na cidade onde eu moro, algumas mudanças que ocorreram nos últimos anos. Vou mostrar para vocês três mudanças, que são obras que foram construídas aqui em Porto Ferreira e que transformaram aqui a cidade. Vamos começar aqui por essa primeira obra. Essa aqui é conhecida como o Parque do Amanhã. Aqui nesse local onde vocês estão vendo, até alguns anos atrás, era um espaço vazio, um grande buraco, sem nenhuma construção, sem nada. E alguns anos atrás, surgiu a ideia de construir aqui um parque com campo de futebol, quadra de vôlei, pista de corrida e até uma cachoeira artificial. Então, alguns anos atrás, foi construído aqui em Porto Ferreira, lá no campo do buracão que tinha, foi construído o Parque do Amanhã. É um parque muito bonito. Vou mostrar para vocês mais algumas imagens. Aqui nós temos a cascata, pode ver que é uma cascata artificial. E a pista de corrida passa aqui por debaixo da cascata. Pode ver que é uma cachoeirinha aqui, tem um lago aqui também artificial. Plantaram grama, ou seja, transformaram um espaço vazio em um grande parque, que hoje, inclusive, é muito bem frequentado. Muitas pessoas frequentam esse parque. Deixa eu ver se eu encontro mais uma imagem aqui do Parque do Amanhã. Aqui tem a foto de inauguração do Parque do Amanhã. Vocês podem ver que eles estão colocando uma placa aqui de inauguração. Porto Ferreira colocaram grama. Aqui no fundo tem o campo de futebol. Fizeram também um espaço aqui para apresentações de shows. Enfim, essa é uma das mudanças que aconteceu, que ocorreu aqui em Porto Ferreira nos últimos anos. Faz bem pouco tempo isso. Vou trazer mais uma mudança aqui. A segunda mudança que eu quero mostrar para vocês é aqui do asfalto, da transformação, da urbanização da favelinha de Porto Ferreira, da favela do Anésia, transformada em um bairro. Como que foi isso? Aqui nessa região que eu vou mostrar para vocês, essa região aqui, toda essa região, toda essa parte aqui, aqui era conhecida como a favelinha, favela de Porto Ferreira, favela do Anésia. E essa região não tinha asfalto, não tinha esgoto, nem água encanada. Então ocorreu alguns anos atrás, pouco tempo também, as máquinas vieram, fizeram todo o asfalto, as casas receberam a coleta de esgoto e receberam também a água tratada. Então transformaram aquilo que era uma favela em um bairro. Vou pegar outra foto para vocês verem aqui as obras acontecendo. Aqui temos mais uma foto, olha que interessante. Aqui são os tratores, passando o cano que vai coletar o esgoto e os canos que vão trazer água aqui para a cidade. Vou trazer mais uma imagem aqui para vocês. Aqui uma imagem do bairro Jardim Anésia 2, também conhecido como favelinha, que se transformou em um bairro. Foi urbanizado, foi uma grande transformação que ocorreu em Porto Ferreira, recebendo asfalto. Aqui vocês podem ver que ainda está a estrada de terra, sem asfalto. Todas essas casas aqui receberam tratamento de esgoto e água. Então foi uma grande transformação que ocorreu aqui no espaço. E por último, vou mostrar aqui para vocês a construção da ponte sobre o rio Santa Rosa. Vamos lá então. Aqui em Porto Ferreira tem um riozinho chamado Riozinho Santa Rosa. É um rio pequeno, de 3, 4 metros. E o trânsito estava muito ruim. Passar pela ponte, a cidade cresceu e precisava ser construída uma ponte. Então, essa ponte aqui foi construída. Foi construída também essa rotatória aqui. Vocês podem ver, uma rotatória é um desenho bem simples. É uma maquete, na verdade. Foi construída também todo um trajeto aqui para dar acesso. E aqui também mais uma rotatória. Então foi uma transformação aí que aconteceu no espaço, a construção de uma ponte. E aqui, vou pegar outras imagens. Aqui vocês podem ver, nessa imagem aqui, a construção da ponte. Aqui embaixo, vocês podem observar, fica fácil de perceber, que é o rio. O rio Santa Rosa. Aqui é o rio Santa Rosa, aqui perto dessas árvores. E aqui, onde vocês estão vendo essa parte, aqui é a ponte. Então, essa ponte ligou esse bairro que está do lado de cá com o bairro que está do outro lado. Foi uma construção muito importante aqui para a cidade e transformou o espaço aqui da cidade de Porto Ferreira. Então, como você vai responder essa questão? Essa questão é muito pessoal. Você precisa observar na sua cidade alguma construção. Pode ser a construção de uma escola, uma escola nova que ainda não existia, construir uma escola. Pode ser uma ponte que transformou, que ligou um local ao outro. Pode ser também o asfalto, um bairro que foi asfaltado. O que mais? Pode ser construção de um parque, de uma praça. Essa aqui é uma resposta pessoal. E você precisa observar na sua cidade uma transformação. Algo que ocorreu nos últimos anos, uma mudança na paisagem. Observa aí na sua cidade, elabora a sua resposta. Depois você pode fazer o desenho. Eu vou fazer um desenho aqui bem simplesinho, que inclusive não é do interesse de ninguém. Mas eu vou fazer aqui a construção da ponte. Olha só, não sou muito bom de desenho. Mas aqui tem um lado do bairro, aqui tem outro lado do bairro. E aqui foi construída uma ponte. Essa ponte liga os dois lados do bairro. Então esse aqui é o meu desenho da ponte, que foi construída aqui em Porto Ferreira. E você se inspira aí numa ponte, num bairro, num asfalto que foi feito num local e elabora a sua resposta. Tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e assistir as atividades, as correções anteriores que fizemos. Já estamos na questão número 10. Fizemos todas as questões, do a 1 até a 9. Estão todas aí na playlist para você assistir. Então nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau!